Hoje a Galeria das Flores mostra uma decoração de 15 anos realizada no Espaço Golf no dia 2 último. Fugindo do tradicional cor de rosa, a decoração foi toda em azul com toques amarelos e verdes. A ambientação de Fabrício Fresa transformou o salão em um verdadeiro cenário de filmes. Foram utilizadas hortências azuis, rosas verdes, orquídeas, chuva de ouro e folhagens. Todas contribuíram para que juntamente com a qualidade de Galeria das Flores a festa fosse um sucesso. Acompanhe a página Galeria das Flores no facebook.com.br e no instagram. Arroba Galeria das Flores RP para novidades postadas diariamente. Arroba Galeria das Flores credido.